Na Tua presença, no meio da glória Eu quero ser achado, achado aos Teus pés Jesus, Tu és o motivo de tudo Um dia contigo vale mais que mil Em qualquer outro lugar, eu sei Jesus, Tu és o motivo de tudo Quais outras riquezas, recompensas Outros louvores eu buscaria Senão o Teu amor por mim Tua graça é suficiente Me satisfaz Não há outro lugar que eu queira estar Senão aqui aos Teus pés Eu amo a Tua presença Eu amo a Tua presença Me envolves em Teus braços Me fazes entender que sou Teu Me fazes entender que sou Teu Na Tua presença, no meio da glória Eu quero ser achado, achado aos Teus pés Jesus, Tu és o motivo de tudo Um dia contigo Um dia contigo vale mais que mil Em qualquer outro lugar Eu sei Eu sei Jesus, Tu és o motivo de tudo Quais outras riquezas, recompensas Outros louvores eu buscaria Se não o teu amor por mim Falhaça é suficiente Me satisfaz Se não o teu amor por mim Não há outro lugar que eu queira estar Eu amo a Tua presença, no meio da glória Eu amo a Tua presença Me envolves em Teus braços Me fazes entender que sou Teu Me envolves em Teus braços E a chama não se apagará De dia e de noite Tua face eu buscarei E a chama não se apagará De dia e de noite Tua face eu buscarei Eu amo a Tua presença Eu amo a Tua presença Me envolves em Teus braços Me fazes entender que sou Teu Eu amo a Tua presença Eu amo a Tua presença Eu amo a Tua presença Me envolves em Teus braços Me fazes entender que sou Teu E a chama não se apagará De dia e de noite Tua face eu buscarei A chama não se apagará De dia e de noite Tua face eu buscarei A chama não se apagará De dia e de noite Tua face eu buscarei E a chama não se apagará De dia e de noite Tua face eu buscarei E a chama não se apagará Tua face eu buscarei 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 Amém.